Tchau, tchauzinho para as brilhosas Olá, brilhosas e brilhosas Tudo bem com vocês? Essa aqui é a Camille Eu vou fazer a esquelita nela E ela vai ficar desse jeitinho Mostra a esquelita para elas Para as meninas verem Manda beijo com glitter Fala, beijo com glitter, meninas Beijo com glitter, meninas Tchau E agora eu aprendo essa maquiagem e continuo assistindo o vídeo E agora eu aprendo essa maquiagem e continuo assistindo o vídeo E agora eu aprendo essa maquiagem e continuo assistindo o vídeo E agora eu aprendo essa maquiagem e continuo assistindo o vídeo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.